E se o empresário do Caio Castro fosse o Alan de Jesus? Caramba! Aí não ia dar certo, né? Aí não ia pagar nunca, né? Aí não ia pagar nunca, né? Inclusive o Alan também queria me agenciar. É sério? É. Ele te mandou uns áudios, né? É, ia receber muito, né? Ela já pensou que ia ter empresário, mano? Ia chegar, caramba, esse meu moleque de Angola, receba uma água, receba a McDonald's, receba. Você tá lá, publicidade, você tá assim. Obrigado.